Neste tutorial veremos como é que a gente pode criar uma mesinha de vidro de forma bem prática, utilizando alguns recursos básicos na versão experimental. Vamos então criar o nosso objeto, primeiramente ativando o add-on que é o add-on Mesh Extra Objects. Vamos vir aqui em cima na opção Edit, clicar em Preference, vamos selecionar a opção aqui de guias add-ons que são os complementos, para facilitar a pesquisa vamos clicar na lupinha, escrever a palavra extra em inglês, temos aqui os add-ons, vamos selecionar a opção de Mesh, vamos salvar para poder carregar sempre, fechando a janela, nós vamos agora utilizar o modo add, para adicionar o nosso objeto extra, para fazer a base da nossa mesa, vamos procurar aqui na opção Extras Objects, essa opção é chamada Beam Builder, que é o construtor de lajes, laje já configurada aqui, nós vamos apenas abrir essa opção e vamos mudar essa opção para o formato o Profile. Vamos então dar formas a essa forma que nós criamos aqui, vamos dar altura primeiro, para a nossa base, vamos dar largura e vamos dar profundidade para criarmos a nossa base da mesa. Feito aí a nossa introdução, vamos agora adicionar na área com Shift A, uma Mesh do tipo Plane, Mesh adicionada, vamos usar o SX para estender esse plano e vamos usar o SY para dar um pouquinho mais profundidade que a mesa. Para movimentar esse plano, nós vamos utilizar aqui a ativação do Move, que é o transformador de movimento, encostar o cursor na seta azul, pressionar e trazê-lo aqui para cima. Esse objeto aqui, ele ainda tem uma formatação muito plana, aí vamos precisar aplicar nele o modificador, clicando aqui em Modifier, Add Modifier, vamos usar aqui o Solidify. Na opção do Solidify, nós vamos vir aqui em uma guia chamada Sickness, mudar esse valor aqui para 4, dar uma grossura aqui no nosso plano e vamos aplicar. Nós transformamos aquele plano no objeto sólido, assim como a base que nós adicionamos. Vamos clicar na setinha verde e vamos aproximar com o escuro do mouse, vamos encostar essa tampa de cima, que vai ser o vidro, justamente junto à base. Com a base aqui, vamos criar os materiais para dar o efeito necessário ao nosso tampo de vidro. Primeiro passo, nós vamos selecionar o objeto de baixo e vamos entrar com ele no modo chamado UV Editing, que é a edição UV. Vamos fazer o que nós chamamos de desembrulhamento dessa malha que nós criamos, para isso nós vamos usar a tecla U, vamos usar essa opção Smart UV Project, vamos dar OK. Com esse resultado realizado, nós vamos vir aqui no menu superior da janela UV Image, vamos pressionar aquele scroll de cima rolando e vamos trazer até aparecer a opção de abrir. Eu tenho aqui o Open, vamos selecionar uma textura que seja uma textura de madeira aí para dar uma forma ao nosso tampo. Então vamos procurar aqui entre as texturas que eu baixei, eu tenho uma, vou utilizar essa textura daqui. Vou dar o Open Image, vamos voltar aqui na primeira janela, clicar a tecla A para selecionar toda a forma que foi desembrulhada. Vamos usar a tecla S para aumentar um pouquinho e aqui vamos fechar voltando para a janela Layout. Vamos então aplicar o material. Antes disso, nós vamos mudar o nosso tipo de visão que está sendo no modo sólido para o modo renderizado. Vamos vir aqui em cima e para a gente aplicar a textura, nós vamos clicar o material aqui para a nossa base. New, criado o material, aqui onde nós temos a opção Base Color, em vez de cor, nós vamos utilizar aquela textura usando a opção Image Texture. Quando nós clicamos no ícone, vocês vão ver que aquela textura de madeira está disponível para o nosso uso. Vamos então criar o material de transparência para o nosso tampo aí, que é o vidro. Selecionando, nós vamos entrar com Materiais, New, o programa já dá uma superfície no modo Príncipe, nós vamos mantê-lo. Vamos arrastar as configurações e aqui na opção chamada Roughness, nós vamos botar o valor em zero. E vamos descer um pouco mais embaixo, onde nós temos a opção Settings, que são as configurações do material. Veja que eu estou utilizando aqui um Blend Mode, no formato opaque, eu vou mudar para Alpha Blend. Com essa configuração realizada, eu vou correr um pouquinho mais para cima e aqui, pessoal, eu vou utilizar o seguinte. Na opção Transmission, eu vou transformar esse material no material transparente. Então, eu vou usar essa configuração Transmission com o valor 1. Porém, se vocês notarem, eu tenho ainda uma transparência que não me deixa ver o que está por trás. Então, eu vou usar essa opção Alpha, abaixo aqui da opção Emission, nas configurações do material. Vou deixá-la em torno de 0.23. Vamos então criar agora uma luz de ambiente para poder dar um efeito legal aqui na nossa mesa. Então, eu preciso vir aqui no ícone de ambiente, vou aqui na opção Color, em vez de usar uma cor para ser o fundo, eu vou clicar no pontinho para selecionar uma imagem. Environment Texture, que é a imagem de ambiente. Vou selecionar essa opção. A cor de fundo aqui vai ficar rosa, porque ele vai pedir uma imagem. E, de preferência, pessoal, é necessário usar uma imagem HDRI, que é uma imagem de alta resolução, que vocês podem baixar à vontade aí junto à internet. Então, entre algumas que eu baixei, eu vou clicar aqui na pastinha. Eu vou usar um modelo que é muito interessante para o efeito, que é esse modelo daqui. Dando Open Image, vocês vão ver que eu já tenho aquela imagem influenciando no brilho junto à nossa cena. Basta agora criar aqui uma superfície, vou criar um novo plano com Shift A, Mesh Plane, vou aumentar esse plano com S. E, selecionando seu transformador na seta azul, vou trazê-lo para baixo da base. Aqui vai ser o nosso chão da cena. Para melhorar, vamos dar um material a esse chão, clicando nele. Vou clicar aqui na opção Materiais, New... Eu posso intensificar ou aumentar essa cor. E temos aqui a nossa mesa, da qual nós poderemos clicar na câmera, travar a câmera. Para travar a câmera, basta vocês virem com a tecla N, abrirem o menu que fica aqui à esquerda da 3D View, clicarem na opção chamada View, e vocês vão ter uma configuração chamada View Lock. É só ativar essa opção Lock Camera to View, a câmera está travada. Vou clicar o N para fechar a janela. E aqui agora, com o scroll do mouse, eu posso movimentar e a câmera fica fixa. Como posso também utilizar o gizmo para poder posicionar melhor a forma com que a mesa irá aparecer na tela da nossa imagem. Cabe a vocês agora configurarem da melhor forma, como vocês queiram, o resultado final aí do processo. Lembrando a vocês que o tampo de vidro, vocês podem dar maior ou menor transparência, basta vocês virem no material. Justamente naquela opção do Alpha, vocês podem diminuir mais ainda, para dar mais transparência ao tampão de vidro. Cabe a gente agora criar o vidro do nosso projeto. Podemos criar imagem ou podemos criar um vidro com o movimento do objeto aqui na área. Vamos criar então um vidro. Eu vou apenas vir aqui na janela de baixo, que é a janela timeline. Vou selecionar a câmera e vou renderizar a cena aí do projeto que realizamos. Para isso eu vou clicar em render, definir aqui em sampling qual é a taxa de amostragem que eu vou querer em render. Eu vou usar aqui 50 para ser uma qualidade boa. O renderizador aqui em cima eu vou utilizar o IV. Posso melhorar usando aqui o Screen Space Reflexo, para dar mais reflexo. E vou vir aqui no ícone da impressorinha, que é o Outport, e definir qual o tipo de dimensão de vidro que eu quero criar aqui no projeto. Clicando aqui eu vou usar o HDTV720, se eles usam o que vocês quiserem. Aqui nessa opção percentual eu vou deixar a taxa aqui em 50% para fazer um vidro com a tela menor. Com isso o processo de renderização sai mais rápido. E vou correr aqui até uma configuração denominada Outport, que é a saída. É aqui que nós vamos definir o nome do arquivo e onde nós vamos salvá-lo. Vou botar aqui mesa de vidro e podemos, nesse caso, selecionar o formato que nós desejamos. Para criar o vidro eu posso utilizar aqui a VIJPEG. Se eu quiser criar uma imagem, eu posso utilizar todas essas opções de imagens que se encontram aqui nas duas colunas da esquerda. Então eu vou utilizar para a vidro aqui a opção a VIJPEG. Vou mantê-lo em RGB, aqui na opção Color, em Quality eu vou deixar em 100%. Com todas essas configurações realizadas, cabe agora eu fazer aqui uma animação básica da nossa lente da câmera, fazendo uma rotação aqui no projeto. Então eu vou vir aqui no frame 1, com a câmera selecionada, encostando o cursor na área, vou usar a tecla I, inserir uma chave de animação do tipo Lock Hot Scale. Aqui no frame 100, eu vou fazer agora, clicando no nosso gizmo, uma rotação básica aqui, só para criar o movimento, e vou usar a tecla I, inserindo a segunda chave de animação, Lock Hot Scale. Para finalizar, eu vou clicar no último frame aqui, vou selecionar o gizmo, fazer o movimento, como se a mesa estivesse virando, e vou utilizar o nosso zoom. E aqui no 249, eu vou utilizar I, Lock Hot Scale. Então eu inseri 3 quadros frames na animação, e usar essa opção Hand Animation, que vocês podem usar também o atalho Ctrl F12. E no momento que eu clico nessa opção, vai surgir uma janelinha, que é justamente aquele 50% que eu determinei lá na configuração, e aqui vai haver o procedimento do processamento da renderização. Como são 250 frames que vão acontecer aqui embaixo, vai levar um determinado tempo, aproximadamente aqui uns 3 minutos, para renderizar. Na finalização, eu volto para mostrar a vocês como ficou aí o resultado. Vamos chegar aqui no quadro 250. 250, ele aqui informa mais ou menos o tempo que levou para ter o processo de renderização, que não é um tempo real. Se eu for contar aqui quanto tempo eu levei no processo, demorou algo em torno de 6 minutos. Vai surgir uma janelinha. Essa é a janelinha do nosso vídeo. Eu vou trazê-la aqui para cima para vocês verem melhor. E está aí o resultado da renderização de um tampo de vidro feito de forma simples e prática, com alguns recursos aqui junto ao Blender 3D. Espero que vocês tenham entendido. Bom, aproveito aí das dicas e das ferramentas e até o próximo tutorial. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho